Globo, pilantra, que é din-din, omitindo a verdade Enquanto muitos reprimidos sem paz Atrás das grades sonham com a liberdade da alma e não do corpo Morrer conquista é lucro, parceiro, ninguém é bobo No globo do menor é só maldade sem clemência Que raja os playboy na saída das agências E os crente quer falar que meus rap é pesado Pesado não é ver o evangelho sendo anunciado Eu tô ligado que o mundão arrasta e é febril Ostentação, mas ninguém sabe o que é playmobil Perder a infância nos finais de semana No fluxo balança, sem ter inocência as crianças De ponta a ponta a palavra sendo deturpada E o evangelho para muito se tornou piada Bíblia sagrada, a chave para a liberdade Regenerado voa longe dentro dos cárceres Do outro lado, alarde, terno, microfibra Anel no dedo pra apagar de teologia Sem simpatia, sou filho de leão na selva Municiado da verdade, pronto pra guerra Olho pra terra e vejo o sangue de quem pela imbel Foi alvejado na fronteira entre o inferno e o céu Mundão cruel, com sistema sombrio violento Que armará pro que faz meus manos, parte pro arrebento No sofrimento da cela acende a esperança Que faz bandido redimido abraçar os diploma Longe da soma, macabra liberto dos males Com a certeza de adorar o mestre face a face Cai, adeus enquanto se pode achar A verdadeira liberdade só encontrará Quando entender o sacrifício da cruz Vai perceber que o caminho é Jesus Cai, adeus enquanto se pode achar A verdadeira liberdade só encontrará Quando entender o sacrifício da cruz Vai perceber que o caminho é Jesus E sobe o gás, tatuagem no braço ostenta As menininha, os pratos combinam com o filho Sinal da cruz, vejo os pretos jogado ao relento E quantos pá, no crime vão ficar pequeno E vem do pai, justiça e liberdade É pela paz, os grito atrás das glades E vão secar, vão querer, vão pagar de lock É mãe chorando, o pranto, filho não morre E tem pilantra, cagueta, quem é não treme E tem pilantra, as joias e não se vende Segura os pente, é só rajada E a palavra, anunciada Vamos sem touca, na fé e pela causa E a vitória dos aflitos será cantada Um 5, um 5, um 5, um 7, virou rotina E liga as nave, as glock e a quadrilha E quem diria, perdeu, dormiu na vala Segunda-feira, visita, quem é não cala A fita branca, a paz e não se rende Lamento, filho, a bala já tá nos pente Segura os crente, é só rajada E a palavra, que é anunciada Vamos sem touca, sem glock É pela causa, porque a palavra do Senhor é anunciada Buscai a Deus enquanto se pode achar A verdadeira liberdade só encontrará Quando entender o sacrifício da cruz Vai perceber que o caminho é Jesus Cai a Deus enquanto se pode achar A verdadeira liberdade só encontrará Quando entender o sacrifício da cruz Vai perceber que o caminho é Jesus A verdadeira liberdade só encontrará A verdadeira liberdade só encontrará Obrigado.